Como atleta eu comecei na UESP, treinando na pista de atletismo de lá, que era uma das únicas pistas que a gente tinha no Piauí. E eu fui atleta durante sete anos da minha vida, até eu entrar na Universidade Federal como estudante de educação física acadêmica. Me formei aqui pela Universidade Federal e com o trabalho dentro da profissão de educação física, eu acabei retornando ao atletismo como treinadora. Então eu me especializei, fiz curso na área de treinamento, fiz curso na área específica de treinadora para atletismo. E aí eu fui crescendo dentro da área, dentro da Confederação Brasileira de Atletismo e estudando cada vez mais, pesquisando, buscando o conhecimento fora do país, nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália. Já viajei bastante para o país da América do Sul também, buscando esse conhecimento, porque só no Brasil é muito limitada ainda a área do atletismo. E acabei, por uma questão de confiança de demais profissionais da área do atletismo, me tornando gestora, como presidente da Federação de Atletismo. Eu fiquei de 2012 a 2016, depois me tornei vice-presidente agora, de 2016 até 2020. Então foi importante porque eu tive todas as experiências, desde atleta, a treinadora e agora gestora de uma federação. Na verdade, foi a primeira mulher no Piauí a ser presidente de uma federação e da Federação de Atletismo. E foi uma das primeiras também na região norte-nordeste. O atletismo, para quem conhece, é um esporte que a gente tem uma predominância de homens. Então a gente tem pouquíssimas mulheres atuando nessa parte de gestão, principalmente, como treinadora. Então, foi importante porque abriu as portas para outras mulheres, inclusive, para participar, como a gente teve a questão da Magnolia, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, com a Marleide. Então, foi interessante essa participação na Federação de Atletismo como presidente, porque acabou que mostrou que outras mulheres têm tanta competência quanto os homens para fazer essa gestão. Eu tenho identificação com esporte há muito tempo. Desde quando eu era pequenininha, eu já gostava de assistir futebol, judô, handball. E quando eu entrei no curso de jornalismo, acabou que não foi nenhum direcionamento. Foi uma escolha minha. Facilitou um pouco mais por conta da Rádio Universitária, que já tinha um programa de esporte, que é a Universitária Esportiva, que ainda hoje existe. E hoje em dia, ainda trabalho lá também. Aí, meio que foi muito fácil o caminho, né? Eu cheguei no segundo período, eu já estava trabalhando diretamente com esporte e estou aí até hoje. No começo, tinha mais meninas, né? Eu podia dizer assim que era 50-50. Tinha muita menina que trabalhava também com esporte, né? Que tinha aquele contato direto com os atletas, tá? Nos jogos. Agora a gente reduziu bastante. Muitas vezes eu estou sozinha. Mas, como eu já estou um rostinho meu conhecido, então facilita um pouco o meu trabalho. Mas, a gente passa por dificuldades todos os dias. O assédio existe, sim. Não tem como eu pegar aqui e dizer que isso não acontece, que eu vou estar sendo hipócrita. Mas, no jeitinho, a gente vai conseguindo trabalhar. E, claro, né? Saber se impor dentro do seu ambiente de trabalho. O assédio, ele acaba sendo uma maior dificuldade. Às vezes, você é uma pessoa... Dentro do seu trabalho, o jornalismo, ele faz com que obriga você a chegar nas pessoas, a tentar tirar informação. E, às vezes, as pessoas acabam confundindo um pouco esse momento e aproveitando essa situação para puxar por um viés que não era o interesse. Então, acho que essa é a principal dificuldade das mulheres ainda. Somos poucas. Muitas saíram por conta desse tipo de problema, né? Acabaram achando que não precisavam passar por aquele tipo de situação e só fica realmente quem gosta do que está fazendo. Com relação à mulher no esporte, é interessante que cada vez mais outras mulheres possam estar participando dentro do esporte. Porque ainda, principalmente no Brasil, lá fora a gente vê uma certa igualdade entre homens e mulheres dentro do esporte. Aqui no Brasil, a gente vê que o esporte ainda é predominantemente masculino. Porém, a gente tem muito a acrescentar dentro do esporte, porque a gente tem uma visão, né? Um olhar um pouco diferenciado do olhar masculino, que isso acaba complementando o trabalho, né? Porque aí a gente consegue fazer um trabalho muito mais complexo quando você trabalha, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar. E que essa equipe multidisciplinar é uma equipe que ela tanto prestigia os homens quanto as mulheres. Então, que as mulheres continuem a se esforçar e continuem e queiram estar dentro do esporte, porque é uma área maravilhosa. Existe uma dificuldade para se manter dentro da profissão, mas é uma profissão muito boa, gratificante, quando você realmente está fazendo o que você gosta, acaba se tornando um pouco mais fácil. Então, a mensagem é essa, que quem tem interesse, quem gosta de esporte, as mulheres que não desistam, porque com certeza vão conseguir ter sucesso. Sou uma arma, acho que muito homem